Transcrição e Legendas Pedro Negri Os tolos aqui acham mesmo que você está vencendo. Iludidos, Batman. Devem ter puxado você. É o Jim. Preciso que me envie algumas plantas. Encontrei o Crane. Acabarei com o desgraçado pelo que ele fez com a minha filha. Era o comissário? O que ele está fazendo? Se matando. Consegui o número de identificação do seu rádio. Significa que posso rastreá-lo. Você salvou meu irmãozinho, o Tommy. Eu não sei como te agradecer. Eu te devo essa parte. Para sempre. Decodifiquei uma transmissão de rádio. É o Gordon. Ele está vivo. Preciso que isole a frequência do rádio e indique sua localização. Claro, senhor. A transmissão parece ter sido feita a partir de um shopping center abandonado. Como o edifício está sem energia há algum tempo, o senhor pode encontrar alguns obstáculos. Já recuperei o protótipo da carga elétrica remota na sala de provas do DPGC. Isso deve ajudar. Entendido, senhor. Não parece real, Batman. Não imagino o que o Jim vai fazer. Lá está ele. Chega a cidade cheia de doxina. Chega o Batman. Vou te contar um segredo. Você não se livrou dele. Ele vai te encontrar. Vai achar ele, sem disso. Boa sorte, Batman. O espantalho vai derrotar ele, os índios. O sinal de Gordon vem de trás daquela porta. Preciso descobrir como chegar até ele. Posso usar a carga elétrica remota para ativar ou desativar os geradores. Não ligo que o gás tenha acabado. O Batman ainda não ganhou essa. Entra no elevador. Sabe, quando ele vier me pegar, precisará de muitos outros caras. Entra, vai precisar de uma cadeira de rodas. O Batman está a caminho. Atenção! Por que precisaríamos de mais caras? Ele é um só. Eu acho que você não conhece ele. O comissário está certo. A gente está em desvantagem. Cadê todo mundo? Lá embaixo, na reunião. Que reunião? Algo sobre como matar o morcego. O quê? Eles nem pensaram em chamar a gente? Desculpa, morceguinho. Você não foi convidado. Acontece sempre que eu espero. O Alfred provavelmente está dando uma festinha animada na Batcaverna agora. Enfim, eu sei que um rejeitado social como você consegue descobrir um jeito de convencer aqueles idiotas a abrirem a porta. Abre uma porta! Agora! O chefe quer a porta aberta. Achei que o morcego tivesse acabado com ele quando destruiu o tanque. Pelo jeito não. Vamos subir essas portas. A porta está abrindo. Preparem-se. Nada! Ele está aqui! Fica por fome! O Batman chegou antes da hora. Bloqueie os elevadores. Ele deve ser encontrado. Você ainda acredita ser um salvador de Gotham? Logo o mundo verá você como realmente uma falácia, uma esperança mentirosa num mundo de sofrimento. Um grande tensão, sabe? Fico! Um grande tensão, sabe? Um grande tensão... Se serve de consolo Aposto que agora Crane já deu um fim na tristeza do Jimbo Não é como se ele tivesse alguma coisa a temer Já que mandaram a garotinha dele subir a escadaria pro céu Não consigo puxar, mas acho que suporta o peso do batimóvel Não consigo puxar, mas não consigo puxar Quantos ossos você vai esmagar? Quantas vidas vai destruir em busca dessa sua justiça? Somos produtos dos nossos espíritos Olho pra você e vejo um homem nascido na violência Escuridão O elevador só vem até aqui Ele disse que você viria atrás do gerador Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Me pergunto, o que você fará para salvar seus amigos? Tá pronto para revelar seu segredo? Tá pronto para a morte da sua letra? Sem energia, vou movê-lo de outro jeito. O elevador só chega até aqui. Preciso descobrir como passar pela obstrução bloqueando o fosso. O líder está com colete explosivo. Tenho que neutralizá-lo primeiro. Caramba, esses caras têm mais armas do que o pinguim. Tá pensando a mesma coisa que eu? Essa caixa de armas está implorando para ser adulterada. Mas só observar, vai analisar tudo isso contigo. E quando cometerem um erro, ele vai aproveitar. Se quiserem um exemplo de como agir, basta olhar para cá. E aí, o que acham, moças? Eu aposto no Batman. Pode-se dizer que eu tenho um interesse pessoal. E aí, o que acham? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos, sai de lá! Vamos lá! Não é fácil pra vocês! Não! Lá se vai meu colete bomba! Vamos lá! Sem pena! Vamos lá! Filho meu! Vamos lá! Aceptem ele! Só o reláxio em defesa! Pegado! Os rapazes fizeram mesmo o dever de casa! Onde você acha que eles estão conseguindo informações? Acha que a Bárbara contou? Esses seus ajudantes! Basta um pouquinho de tortura e eles já ficam... Pare, por favor! Eu conto todos os segredos do Batman! Ahhhh.. ideology Não. annel atordo daquela parede. Vou precisar do batmóvel para destruí-la e chegar até ele. Se eu conseguir abaixar o carro até o topo dessa perfuratriz, posso conseguir descer com ela para este andar. O comissário confiou em você. Achou que manteria a cidade e sua família em segurança. Você ainda consegue consertar o seu fracasso. Você ainda é dono do seu destino. Eu estou esperando Batman e as respostas também. Segundo ventilador desligado. Agora vou levar o batmóvel até a máquina de perfuração. O Guincho só poderá me trazer até aqui. E aí A perfura 3 não desce mais do que isso. A perfura 3 não desce mais do que isso. A perfura 3 não desce mais do que isso. A perfura 3 não desce mais do que isso. Senhor, tente não se perder enquanto isso. É, perguntei se eles faziam em preto, mas aí eu pensei que você iria ficar com inveja. Achou o mesmo que eu tinha sumido. Não, você não é pouco. Ao ser derrubado, você levanta novamente. Ai disso com um velho amigo. Mestre Bruce, não existe saída. Creio que a saída dos túneis está sendo controlada de modo remoto pelo cavaleiro de Argham. Então vou ter que lutar com ele. Senhor, a verdade e o arsenal do batmóvel não são vários para aquele veículo. Mas eu sou. Darei um jeito. Não pode me deter. Você vai morrer aqui embaixo, esquecido, na sujeira. Você não vai fugir. Eu posso ver você. Ali! Acabou, Batman. Para de correr. Pare com isso, cavaleiro. Tudo está sob controle. Acabou, Crazy. Eu devo a ele. Tínhamos um plano. Ele ia sofrer. Ele vai morrer. Não pode me deter. Você vai morrer aqui embaixo, esquecido, na sujeira. Para de se esconder. Não pode se esconder aqui embaixo. Você vai se perder disso. Você é meu. Não tem como fugir. Não tem como fugir. É inútil. Mas eu já sei. E não vou esperar mais. Você não pode escapar. Me enfrenta, covarde. Vou te encontrar, Batman. Não acredito. Está se entregando. Estou te vendo. Obrigado. Eu vou te encontrar. Não! Não! Estou te vendo. O senhor desativei remotamente a tranca da porta. Posso sugerir que saia daí? Sem saída. Eu consegui. Encurralei você. Fiz o que ninguém mais conseguiu. Todos esses anos, todos os seus inimigos. Mas nenhum deles te entende como eu. Acha que o Crane encontrou o oráculo sozinho? Foi eu que contei da Bárbara pra ele. Eu! Eu disse que sabia tudo sobre você, não disse? Mas não se preocupe, Bruce. Não vou contar todos os segredos. Não vou contar todos os inimigos.